E como a gente falou na aula passada, hoje a gente vai ver, continuar falando sobre o quadrilátero circunscrutível e agora ver a volta do teorema de Pitot, que vai dizer que se um quadrilátero tem a soma dos lados opostos iguais, ou seja, AD mais BC igual a AB mais CD, então esse quadrilátero é circunscrutível. Ou seja, eu consigo desenhar um círculo que tangencia os lados desse quadrilátero. Na aula passada a gente viu que se eu já tenho essa situação, então a soma dos lados opostos é a mesma. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou supor que eu tenho a soma dos lados opostos iguais e vou mostrar que isso é suficiente para que eu consiga desenhar esse círculo. Bom, a nossa demonstração vai ser um pouco diferente das demonstrações diretas que a gente faz, que normalmente a gente vai seguindo uma linha até chegar à conclusão de que aquilo é verdade. Na verdade agora vai ser um pouco diferente, porque é o seguinte, eu vou supor que eu tenho as condições atendidas e que aquilo que eu achava que ia acontecer não acontece. Ou seja, em outras palavras, eu vou pegar aqui um quadrilátero, onde vale que AB... Para facilitar a nossa vida aqui, eu vou chamar esse tamanho de Azinho, esse tamanho de Bzinho, esse de Czinho e aqui de Dzinho. Tá? Então, nesse quadrilátero vale o seguinte, A mais C é igual a B mais D. Certo? Nesse quadrilátero vale isso. E agora eu vou mostrar que, assim, se isso vale, não tem como esse círculo que eu coloquei aqui, que tangencia três lados do quadrilátero, e esse círculo eu sempre vou conseguir, porque basta você lembrar que eu posso prolongar isso aqui, a não ser que seja um paralelogramo, claro, né? Eu posso prolongar isso aqui até transformar isso aqui num triângulo. E no triângulo eu consigo encontrar esse círculo aqui, que é o único, que vai ser o encontro das bissetrizes, como a gente já viu. Então, eu estou numa situação como essa, eu tenho um círculo que tangencia os três lados e não tangencia o outro. Aqui eu estou supondo uma possibilidade de situação, né? A outra seria do... de eu estar com o lado por dentro do círculo, tá? Mas, na verdade, essas duas se resumem a uma mesma situação. Então, tudo que eu fizer pra esse daqui eu posso fazer pra outra situação e vai dar no mesmo, tá? Se for o caso, depois a gente desenha isso, se ficar muito difícil. Bom, então vamos trabalhar com essa situação. Nesse quadrilátero, nesse quadrilátero, só um dos lados opostos são iguais, tá? E eu tenho um círculo aqui que tangencia três lados do quadrilátero, mas não tangencia o terceiro. A gente vai ver que essa situação é impossível. Como que a gente vai ver que essa situação é impossível? Bom, pra começar, eu vou... Vou pensar no seguinte. Eu vou pegar aqui do vértice A e traçar uma tangente a essa circunferência que vai cortar esse cara num ponto de linha, tá? No quadrilátero A, B, C, D linha Esse quadrilátero, A, B, C, D linha ele é circunscritível, cabe uma circunferência ali. E como na aula passada a gente já viu a ida do Teorano de Pitô, eu já posso garantir que A, D linha, mais Bzinho é igual a A mais D linha C Certo? É... Deixa eu escrever isso aqui Vale que AB AB Azinho mais D linha C é igual a A D linha A D linha mais A D linha mais Bzinho Tá? Então, olha só. Eu tenho que isso daqui é verdade e isso daqui é verdade. Tá? São duas igualdades aqui. Essa igualdade e essa igualdade. O que eu vou fazer é a diferença dessa igualdade com essa igualdade. Tá? Eu vou fazer essa menos essa vai ser igual a essa menos essa. Quando eu fizer essa diferença chamar aqui de dois asterisco deixa eu ver aqui tá fazendo bom, ficou esquisito isso aí, né? Vou numerar e é melhor. Aqui essa aqui de um e essa aqui de dois então fazendo um menos dois tá fazendo a equação um a igualdade de um menos a igualdade de dois temos. bom a menos a vai cancelar tá? Eu vou ficar com czinho menos d linha c igual o b vai cancelar né? Vou ficar com dzinho menos a d linha tá? Mas olha só essa parte aqui isso daqui é o lado todo menos esse pedaço olha isso vai sobrar se eu fizer esse menos esse sobra d d linha então isso daqui é d d linha tá? Igual a dzinho mais a d linha menos né? Somando a d linha dos dois lados eu vou ter a d linha mais d d linha igual a d vizinho agora olha bem pra esse triângulo aqui ó nesse triângulo tá dizendo que acontece o seguinte ó a d linha que é isso daqui mais d linha que é esse pedaço é igual ao terceiro lado tá? portanto isso daqui não atende a a condição de existência desse triângulo tá? Porque pra que esse triângulo exista cada um dos lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois e aqui tá dizendo que é igual portanto essa situação não pode acontecer e já que essa situação não pode acontecer né? Claro eu teria que fazer o teste agora da outra situação que seria vindo pra cá tá? Mas ia dar fazendo a mesma conta eu ia chegar à mesma conclusão um triângulo que não podia existir certo? E aí o triângulo ia ser esse daqui né? As mesmas contas só que eu ia ter um triângulo assim ó tá? E esse triângulo também não poderia existir por causa das contas que eu tinha feito ali e aí se não pode acontecer de estar pra cima não pode acontecer de cortar então a única possibilidade é de tangenciar como a gente queria e aí a gente fica aí com a chega à conclusão de que se o quadrilátero tem essa propriedade então ele é circunscritível bom então a gente ficou aí com o nosso teorema de Pitot com a ida e a volta tá? Agora eu sei que o quadrilátero vai ser circunscritível se e somente se a soma dos lados opostos forem iguais tá? E aí isso daí vai ser bastante útil em resolução de vários exercícios não só de quadriláteros às vezes não aparece o quadrilátero explicitamente mas o teorema de Pitot vai ajudar a gente a encontrar a solução tá certo? Então na próxima aula vamos ver se a gente consegue fazer alguns exercícios aí e aí a gente usa o teorema de Pitot até a próxima Tchau